Olá, muito boa tarde para você. Lula conversa com ministros à previsão de gastos públicos. Governo de Israel acaba com gabinete de guerra. Caixa libera abono PIS-PASEP para nascidos em julho e agosto. Eu sou Alexandre Leal, está no ar o JP Agora. Oferecimento, Uniub. Faça já sua transferência e ganhe seis meses de mensalidade. Presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a revisão de gastos no país. Os detalhes quem traz é Pedro Canguçu, direto de Brasília. Boa tarde, Pedro. Oi, Leal. Muito boa tarde a você. A reunião aconteceu hoje de manhã e contou com a presença dos ministros da Junta de Execução Orçamentária formada por Fernando Haddad, Simone Tebit, Esther Dweck e Rui Costa. A revisão dos gastos públicos entrou no radar dos ministros e do presidente após a escalada da incerteza fiscal e a alta do dólar. Lula admitiu a possibilidade de rever despesas públicas desde que o ajuste não recaísse sobre os mais pobres. Nas falas anteriores que fizeram o dólar disparar ante o real, Lula havia insistido na fórmula de equilíbrio fiscal via aumento da arrecadação e queda da taxa básica de juros da economia. A proposta de limitar o crescimento real dos pisos de educação e saúde é estudada pela equipe econômica. A ideia é que tenha a mesma regra prevista no marco fiscal, que limita em 2,4% a expansão dos gastos ao crescimento real. Leal. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde e bom trabalho. Os nascidos em julho e agosto já podem acessar o abono do PIS-PASEP. Mais de 4 milhões de trabalhadores com carteira assinada podem sacar o benefício. Os valores variam conforme o número de dias trabalhados no ano base 2022. A quantia está disponível no aplicativo da carteira de trabalho digital e no portal gov.br. Ao todo, o governo vai liberar mais de 4 bilhões de reais. O primeiro-ministro de Israel decidiu acabar com o gabinete de guerra. Rafael Ribeiro, com a gente. Qual foi o motivo, Rafael? Boa tarde. Leal, boa tarde para você e a todos que acompanham o JP Agora. De acordo com um jornal israelense, essa atitude foi tomada para evitar a entrada de ministros extremistas. Olha só, a decisão foi tomada depois que esse gabinete foi criado em outubro do ano passado, após ataques do Hamas à faixa de Gaza. A solução ocorre uma semana depois da saída de dois líderes da pasta, após divergência com a Benjamin Netariago. Agora, os assuntos do antigo gabinete serão discutidos pela pasta da segurança. As decisões mais sensíveis serão tomadas por um conselheiro, um conselho mais restrito. Ainda sobre a guerra no Oriente Médio, o Exército de Israel anunciou que vai realizar pausas diárias nas operações militares no sul da faixa de Gaza. Os ataques serão suspensos durante 11 horas, todos os dias, em uma área perto da fronteira com o Egito. O objetivo é facilitar a passagem de caminhões com ajuda humanitária. No entanto, os ataques à cidade de Rafá contra o grupo terrorista Hamas vão continuar. Nesse final de semana, oito soldados israelenses foram mortos na região após o grupo terrorista atacar um comboio. Leal, eu volto com você. Obrigado, Rafael. Boa tarde. Ainda no cenário internacional, dezenas de países assinaram na Suíça um documento que traça um caminho para o fim da guerra da Ucrânia. Os países apoiam a manutenção do território no país, governado por Volodymyr Zelensky. O Brasil não assinou o documento porque a Rússia não participou da discussão. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin anunciou pela primeira vez as condições dele para o fim do conflito. E pelo que os russos querem, a Ucrânia perde quatro regiões do país. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Tchau, até lá.